Acordeão é um instrumento mais sertanejo, campesino. Acordeão é tradição. Agora de uns tempos pra cá está mudando muito, né? A juventude só quer música eletrônica, guitarra, rock, não sei o que, não sei o que. Então, o instrumento, por exemplo, acordeão, ela não vai sumir, não vai desaparecer. Mas muita gente já vai deixando meio de lado, né? Mas tem a raiz, igual a viola, acordeão. Então tem instrumento que tem que manter, né? O estilo, cada um com acordeão, com seu estilo. Porque se deixar, ela pode querer sumir. Sumir não vai, mas vai diminuir muito. Quando eu ganhei a primeira acordeão, de oito bar, eu morava no... Não era mato mesmo, né? Era fazenda, mas era mato, porque faz quarenta e poucos anos. Nem rádio eu não tinha. E eu peguei a sanfone, peguei a sanfone e toquei. Assim, no dia que eu peguei a sanfone, toquei. Depois eu fui lá pra Ponta Porã. Lá não tinha nem emissora de rádio. Pra escutar um programa, pra... É... escutava disco. CD... CD não. Naquela época era o bolachão, né? O vinilo. Então não teve, assim, um... Um que... eu me direcionei a ele, né? Na música. Não... não tive. E fui aprendendo a tocar, escutando disco. Que nem rádio não tinha. Pra você ver. A copa do mundo de 1970, nem televisão não tinha onde morar, ué. Era só rádio. Então eu só aprendi a tocar, assim, escutando... escutando disco. E de quem que se escutava? Lá, geralmente, tinha um monte de disco... argentino, paraguai. Toquei na fronteira. Música 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 Música